Música 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 Oke, kita tengok menu Menung makanan Kurang kawin Ini ya kloba Ini ayam Ayam merah Rambung Música 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 Alright, kita Mau makan Orang kawin Di kampung Kampung Srimenanti Ada ayam Kinarut Ayam apa nih ma? Ayam Ayam sos tiram Kandori Ini ayam masak mirah Layur Umbut Layur kampung Ayam Bismillahirrahmanirrahim Ayur rumbut Ayam masak mirah 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 é umbo-umbo umbo-umbo umbo umbo-umbo 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 kalau kebet kalau tersebut kebangkalan sekarang lagi Bapak umbo-umbo umbo-umbo O que eu vou fazer? Também o ônibus Hayam Hayam, o ônibus, tudo bem como uma umbo, como você pode comer um louco em 1 e-mail, como você tem um louco essa é uma restaurante, como uma restaurante é um restaurante, como você tem um restaurante como você tem um restaurante a camada haven't confiante housing agora vamos a comer vampiro peixe tiram sama umbut está secham libandas colabrican elegante e mais ainda好 o quê eu me disse eu quero me ó oi ó oi ó oa ó oi ó ó ó e-mailing sofrinha a gente de riqueza semoga pengantin renak pinak gas terus jangan kasih kandor